E aí galera, hoje 29 do 3 de 2021 Depois de uma chuva, nesse domingo Clima bacana aqui ó Filmo agora meu sobretilando leite das vacas Coisa bonita, sol nascente Eu suco tirando ali o leite das vacas Criação cumprida É a geleite também É a geleite, na lama Choveu hoje de novo, amanhã Amanhã a lama aumenta né Tchau Tchau